Tirar um bocado de catenária tem que tirar o ódulo em prefeito. Eu pus no Facebook há umas fotografias aqui há uns dias. Quando eu desço aqui, nós estamos aqui. Mas é assim, não podem tirar porque tudo foi considerado o patrimonial estado. E interesse também o vice-paulho. E vai, então não padece. Não padece. Não, caralho. Mas não é que está o vento no desinvertador. Não, já não é possível. Já não há as coisas. Tem que ser com uma coisa de curva, a ponta do celular, depois de colocar as imutadas. Está na deficição de um lugar. Não há nada. Não há coisa que o convém é passar por cima. Um barulho do celular no meu pedido. Eu acho que não tem que ir mais, qualquer coisa que não tem a pensar. Isto já vai à piscada? Ou, ou, ouimar? Porque a outra moça costumava... A Patrícia, por favor. Se quiser, está lá. Uma mudança do Patricio. Essa aqui é o Patricio de Alani. É, tem a página das minhas situações e pedras. É, é ela, não é? É. Oh, esta desgraçada está a pôr-la. Oh, se for para, obrigado. Porra, se ele vai toda desequilibrada. Isto é pescar a filha da mãe. Também é um comboio de controle. Isto é um mistral, não é? 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 Olha, está aqui mais uma, né? É, e é porcarazes? Só mais que as mães. É, pode-se começar a pôr-des-se, pode. É assim como elas vêm da origem da lima. Olha esta peça aqui, não é? É, e tem que ser construídas. Vários virtudes. É, são quatro virtudes. Um, dois, três, cinco, sete, sete, sete... Falta a minha, que está a pensar os ovos para aquele lado. Oito, nove, dez, oito. Já vão em ônibus. E se está bem a ver? Não, e nada para ela puxar. Ah, não, não. Ah, 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 ah. Estão a fazer vagões, não é? Fá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Só que assim não é nada realista, dico-te já. Claro. Não, não é nada realista. Não, não é nada realista, dico-te já. É o Frodo que não está ligado. O quê? Não tem uns parpítes que tem que ligar. É andar mais rápido. É assim? Olha, mas o outro esse sou. O outro está ligado, dico-te. O outro está. O outro está. Por causa da tua mão, o que é isso? Não tem um braço. Como a gente tem um braço? A gente não pode me dar com um braço. Não tem um braço, não tem um braço. E aí, o que a gente tem um braço. O que você está fazendo? Olha, você está no braço, eu tenho um braço. Eu tenho que ir ao lado. Eu tenho que ir ao lado. Eu não estou dizendo que estou fazendo um braço. Eu não estou dizendo que estou fazendo um braço. O que é que fizeste? O que é que fizeste? E essas também. A Márcia nunca fez isso. E aí Obrigado. Estás a ver como é que tu és um rél de má língua que aí anda? Não, mas é que se fosse tu a tapar tudo isso. Olha, olha! Olha, Rosinha! Oh Rosinha! Diz queijo! Rosinha! Diz queijo! 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 Descer! Não tens visão de que isto está para Youtube, não tens? Não! Não! Descer. Boa noite. Tchau! Obrigado. 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 Estão a fazer uma venda universal. Preciso espaço. Preciso espaço. Preciso espaço. Cuidado com a coisa universal. É que noz. É para vender. Isso é que foi ir ao fundo, é? É bom. A abertura da larga. É do... 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 Obrigado. 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 Eu não sei, ou vários, ou vários, como em tudo, ou vários experimentos. Bom, quando é a ida lá, a tua, fazer a... Por exemplo... Ainda estamos à espera do Zeta, mas será para a segunda quinzena de Maio. 14 ou 21. É sempre, sempre. Um, hoje, nós estamos à espera do Zeta. Aí. O meu, hoje, aliás tínhamos o Zeta, o Zeta, o Zeta e o Zeta. E já fiz tudo a pé. Ah, não, as turbinas, tudo o que é que eu sou. Se conseguirmos, já sabes que eu sou os brevões. Sim. Vamos tomar um momento. Dizem lá. Dizem lá. Dizem lá. Dizem lá. Dizem lá. Dizem lá. Além de fazer limpeza, a gente está no março, a gente vai fazer tudo o que quiser. Vamos fazer lá a breza, uma vez vai andar para dar um pouco de jantar com a menina. Oh, Tocchi. Quer ir? Dizem lá. 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 Foi um homem de chave, é um negócio muito, é um homem de chave, mas é um homem de chave, é um homem de chave, tem que alimentar aqui. Então eu compro um monte de chave? Sim, eu disse pai, porque eu tive uma conversa com ele, já de solidário, não é? E o que eu digo a professora? Você está agora em um silício, já tem um gato de ouro e tal, você tem que me encontrar no mesmo momento, na verdade é uma oportunidade de colocar um gato, indivíduo que é um gato elétrico, é uma questão de sotaque. E eu tenho também um filho, eu tenho um filho, eu tenho um gato elétrico, mas eu sou pai, eu tenho também uma parte, é no centro, é casa da rua, é casa da rua, é casa da rua, é casa da rua. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL